Estou atrasando pra cacete pra onde que eu tenho que ir Mas meu irmão Eu tive que parar Só pra mostrar pra vocês uma coisa Calma, já vai passar Já vai passar Calma aí, deixa eu posicionar a câmera O mito do ano O mito do ano Olha, pegma Esse é o cara, vai passar Qual o próximo presidente Hahaha, moleque É isso aí Esse mito Esse aí, ó Esse aí já sabe qual é o próximo presidente Fechou o repolho Fechou o repolho